Oi, quinta é Maria Rita, sexta é no Pantanal Maioria mina bonita, mostrando a popa da bunda Vai joga, vai joga, joga joga vagabunda Vai joga, vai joga, joga joga vagabunda É no trago da cannabis na virada do seu copo Tá louca, mas não disporza dos maloca De DTzinho vai tocando seu corpo de estrava E joga, vai joga o bumbum Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum Vai joga o bumbum pra cima, vai joga o bumbum pra baixo Vai joga a bunda pra trás, competindo com as suas amigas Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, competindo com as suas amigas Vai joga o bumbum, competindo com as suas amigas Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, competindo com a sua asa Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, competindo com a sua asa Meninas, meninas, agora é a hora mais importante do bairro Oi quinta é Maria Rita, sexta é no Pantanal Maioria mina bonita, mostrando a popa da bunda Vai joga, vai joga, joga joga vagabunda Vai joga, joga joga vagabunda É no trago da cannabis na virada do seu copo Tá louca, mas não disporza dos maloca Didi Tzinho vai tocando seu corpo de estrabe Joga, vai joga o bumbum Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum Vai joga o bumbum pra cima Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, competindo com a sua asa Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, competindo com a sua asa Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, compete no caçosa Vai joga o bumbum pra baixo, vai joga o bumbum pra cima Vai joga a bunda pra trás, compete no caçosa Meninas, meninas, chegou a hora, a hora mais importante do baile Foi joga o bumbum pra cima